Na briga pelo prêmio de 30 mil reais, nós temos esses dois lords, que vão levar a disputa até as últimas consequências, obviamente, sem perder a elegância. De um lado, ele, ele que ama jogar videogame, coleciona patos e durante anos só usou cueca vermelha, mas agora gosta de usar meias diferentonas. Senhoras e senhores, Antônio Fagundes! Quanta informação nessa apresentação, hein? Essa da cueca vermelha foi boa. Mas é verdade? É verdade, usei muitos anos. Agora não, agora de vez em quando só. Você se libertou da cueca vermelha? É, me libertei. Agora uso outras cores também. A gaveta só tinha cueca vermelha? Só tinha cueca vermelha. Agora essa história da meia é verdade? É verdade. Você tá usando uma meia diferentona agora? Tô usando uma meia diferentona agora. Você jura? Então vem aqui. Quer que eu mostre? Eu vou te chamar de fafá, tá? Com toda a intimidade aqui. Aqui tá aí. Olha aqui, ó. Vem cá, dá um close aqui. Vem, aqui, ó. Aí a meia é uma meia de pílulas? Meia de pílulas. Isso é estilo, Brasil. Vocês estão entendendo? Isso aqui é pra acalmar. Antônio Fagundes, é um prazer enorme receber você aqui. De verdade. Eu tenho um respeito enorme por todos os meus convidados. Obviamente, pessoas incríveis. Pessoas que eu gosto, que eu admiro demais. Mas eu preciso muito deixar aqui um registro de que é uma honra enorme te receber aqui no palco. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui. Agora me conta, vamos apresentar o pessoal de casa. Quem que você trouxe pra jogar junto? Alexandra, minha mulher. Alexandra, maravilhosa. Sua esposa, mas calma. Antes eu preciso que você dê alguns indícios do que a gente pode esperar dela no jogo. Isso, meu Deus. Ela é rápida. É rápida. Ela acerta. Oh, poxa vida. É muito boa. Rápida e acerta é maravilhoso. E nós estamos depositando tudo nela. Tá, isso é porque eu sou a pessoa mais azarada da fase da terra. Eu não ganho nem pra mim, pode ser. Então, a informação que eu tive aqui é que você se considera a azarada do time. É, e eu vou jogar pra bom aqui, né? E aí, você trouxe também um cara que eu adoro e de paixão, com quem eu já tive o prazer de contrassenar, conviver. Um dos grandes talentos. Um dos irmãos, hein? Irmãos. Um dos grandes talentos que eu já tive o prazer de ver ao vivo, que é seu filho Bruno. Uma salva de palmas pro Bruno. Agora você é o mais competitivo do grupo, confere? Eu sou meio competitivo, sim. É sim. Eu concordo, é. Exatamente. E o sincerão também. É, eu fico estressado quando eu perco, entendeu? Mas depois a gente se abraça, tá tudo certo. Depois tá tudo certo. É. Na hora... E Fafá, meu querido Felipe? Felipe maravilhoso é o meu outro filho, né? É o meu outro filho. O Felipe é meu melhor amigo, né? Ele é melhor amigo do Bruno e foi meu... Também faz parte da família Fagundes agora. É o queridinho da família Fagundes. É. Não, eu encontro meus irmãos e eles falam, cadê o Felipe? Eu falo, nossa, fala oi pra mim primeiro. É a pergunta dele, entendeu? Então, não, não, não. Agora, eu tenho informação aqui que você faz qualquer coisa pra ganhar. Não, não é qualquer coisa também. É de Flix. É, eu pego assim, às vezes pegar o celular assim pra dar uma conferida. Não é roubar. Não é roubar. Não é bem roubar, roubar. É uma coisa tipo, entendeu? Vamos dar uma olhadinha, entendeu? Não, ele rouba a ideia, né? Não é roubar, roubar. É achar um jeito, né? É, é. Achar um caminho diferente. Pois é. Uma salva de palmas pra Antônio Fagundes e família, senhoras e senhores. Eles estão aqui pra jogar o tem ou não tem contra ele. Ele que acha que feijão combina com qualquer comida, até com risoto. E tem medo, mas não é medo, é muito medo mesmo. De rato. Davi Júnior e família. Prazer enorme, meu irmão. Que bom te receber aqui. Muito fã do seu trabalho. Garanto que não tem ratos no estúdio, tá? Graças a Deus. É, eu não, tenho pavor. Rola esse pavor. Eu tenho pavor. Mas me falaram que não é tipo um medo de tipo, ah, me incomoda. Não, é tipo de sair correndo. Não, é tipo de subir nessa mesa aqui mesmo. E perder a estribeira. O galã vai embora. Ele não pode ver nenhum quadro de rato. Nem pintura? É, pensar sobre. Não posso. Você jura? Já fiz até hipnose pra tentar tirar esse negócio. Você jura? Fez mesmo? Fiz. E não deu resultado? Deu no dia. No dia, enquanto você tava hipnotizado, né? Eu tava hipnotizado, o cara falou rato, eu caí na gargalhada no programa ao vivo da Fátima Bernardi. Foi isso, cara. No dia seguinte eu já tava com... Olha o poder da hipnose, rapaz. E depois voltou tudo normal. Voltou tudo de novo, cara.